Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vocês lembram o tanto que o Marcos Boaz gostava do Zezé, né? Gostava demais deles, dava muito certo, inclusive eles eram amigos, né? E quando a Vanessa se separou do Marcos Boaz, o Zezé foi lá, deu conselho, né? Conversou com os dois e tudo, conversou assim no sentido de um partir pra um lado e o outro pro outro, né? E cada um seguir sua vida, né? Já que ali teria que separar, né? Mas aí, gente, a amizade dos dois toda vida foi uma amizade forte, né? Só que aí, até então, ele veio descobrir, né? Pela boca dos outros, de terceiros, que a Vanessa, né? Traía ele com dados há muito tempo, inclusive até anos, anos e anos e Vanessa tava com os dois. Ele disse que não notava nada, né? Porque ela arrumava as viagens aí, meia doida, né? E disse que foi traída e também por vários tempos, vários anos aí, né? E ele acha, gente, que o Zezé sabia dessas traições aí, tá? Do Marco, da Vanessa e do Dado. Por quê? Porque a Vanessa, como vocês todos vêem, como nós todos vêem, a Vanessa, ela é a fã número um do pai dela, sabe? Os dois é carne e unha. Então, um fala pro outro das coisas, entendeu? Um fala pro outro. Você não viu a Vanessa dando entrevista, falando que o pai dela, depois que tá com a amante, nunca mais ele traiu ela, né? Foi vexando pra ela, foi, como se diz, foi ruim até pra mãe dela, pra Zilu, porque não tinha necessidade dela falar isso, né? Então, ali o Zezé contava as coisas dele pra Vanessa, a Vanessa conta as coisas dela pro Zezé. Então, é uma troca, assim, entre pai e filho, filha, né? Que um esconde a sujeira do outro, né? Um esconde a sujeira do outro. E Vanessa é muito mais ligada, gosta muito mais do pai da madraça, né? Da Zilu, ela não gosta, não. Nunca gostou, porque se gostasse, ela nem aqui, ele tava, não dava nem moral pro pai dela, né? Então, não gosta, né? Aí ela falou assim, ah, meus pais largassem separados, mas eles não separaram de nós. Pode parar com esse negócio de desculpa aí? Isso aí não cola, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Arrumou a amante, vocês tinham que ter isolado dele, largado ele pra lá e ficado com raiva dele. E isso é muito desaforo, né? A mãe de vocês, vocês não tem compaixão por ela, quem é a gente que vai entrar e falar, né? Então, é complicado. Mas aí, gente, o que acontece? O Marcos aí, parece que vai entrar com a ação na justiça aí, né? E o Zezé sabia e não falou nada pra ele. Mas ele ia falar? Eu acho que não, viu, gente? Eu acho que o Zezé não ia falar. Poderia ser o melhor amigo dele, né? Mas a Vanessa é filha, né? A Vanessa é filha. Então, você acha que ele vai punir pro lado do Marcos, né? E deixar a Vanessa? Não. Ele procurou defender ela, a Vanessa, né? Portanto, vocês sabem que ele, várias vezes, que foi separação, que foi aquela tribulação, ele tava lá na casa da Vanessa, tá? Na casa da confidente dele, né? Os dois, os dois trama, maquineia juntos, eles conversam junto e tramando, né? É tudo igual, né? Aí o Marcos ali, o Marcos Boaz, ele acha que o Zezé sabia de tudo isso e não falou nada. Mas bobo dele, bobo dele e bobo de outra pessoa que pensar que o filho, né? Que é número um do pai, vai entregar ele, né? Vai falar que não. E ia ter uma coisa, o Zezé não ia falar nada disso aí, com certeza. Com certeza, pra quê? Pra botar mais lenha na fogueira, né? Ele não falou porque ia dar mais problema, lenha na fogueira. Ah, igual você não falou que é a filha dele. É, ué, é a filha dele, é o que eu tô falando, né? É, ele ia preservar a Vanessa, preserva a Vanessa, né? E o Marcos Boaz, nessa hora, não tem amigo, não. Nessa hora, ele prefere, o Zezé prefere a Vanessa que a Marcos. Ninguém é amigo de ninguém, não, gente. Ninguém é amigo de ninguém, não. É amigo, só que tem hora que o dinheiro acaba. Se o dinheiro de Zezé acabar, tá achando que os amigos vão continuar do lado deles, eu mesmo fica pedindo trem. Até os filhos afastam. É, gente. Se o Zezé ficar pobre, até os filhos vai afastar dele. Principalmente a Vanessa, que é muito puxa-saco dele. Vão tudo afastar, viu? Porque o povo segura o dinheiro aí. Ninguém tá querendo saber de arrumar nada pra ninguém, não, tá? E aí, ele que trata de ficar rico aí, não fica pobre, não. Porque senão, né? É, a coisa assim, o bicho pega pro lado dele, né, gente? Porque aí, ele vai ficar jogado pras cobras, né? Então, gente, é isso aí. Marcos Boaz não tá bom aí, né? Com... E o pior de tudo, gente, que ele descobriu pra boca da Graciele, né? Ele descobriu, né? Pela Graciele, até então, eu não sabia disso, né? Que a Vanessa traia ele várias vezes lá, na chapada dos viadeiros, com dado. Que sujeira, hein, senhor? Que barraqueira, hein? Que marmota é essa? Que polvinho sujo, que polvinho gosta de trair os outros, escondido? Não é mulher e nem homem pra chegar e falar, né? Fica traindo vinte, quinze, trinta anos aí e não fala nada. Que sujeira é essa? A pessoa dessa não sabe nem tomar banho direito. Pelo amor de Deus, eu fico indignado com as palhaçadas dessas. É a Vanessa que traiu o Marcos, é o Zezé que traiu a Zilu. Que polvinho traíra, hein? Esse povo, esse povo é perigoso, né? Perigoso, que eles é traíra mesmo. Eles é igual cobra de bar do pano, né? Então, vamos lá.